Integrantes da sociedade civil criaram a iniciativa Armas pela Vida. Em uma página na internet, o grupo afirma não querer armas para matar, mas para salvar vidas e preservar direitos. A campanha fomentou o debate nas redes sociais dos gaúchos. Um grupo de vereadores aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre apoia o Armas pela Vida. Comandante Nádia assumiu nesse ano uma cadeira no Legislativo Porto Alegrense. Nos seus anos de brigada militar, ela foi a primeira mulher a comandar um batalhão de PM no Rio Grande do Sul. A PM de Bista é entusiasta da campanha. Mortes de inocentes acontecem todos os dias. Por quem? Pelos criminosos que detêm a arma. E que, por óbvio, que o Estatuto do Desarmamento não desarmou. Nenhum criminoso compra arma em loja, não procura ter o registro dessa arma e tampouco o porte dessa arma. O Estatuto do Desarmamento é uma imposição, é uma ferramenta de dominação. A legisladora Sofia Cavedon, do PT, diverge da colega. Utilizar esse símbolo para uma campanha que deseja promover a vida por si só é um equívoco. Mas o que tem atrás dele que é mais grave ainda, a ideia de que o cidadão tem que se defender, tem que estar armado. O Armas pela Vida eu gosto, eu vou te dizer bem sincero. Por quê? Porque os nossos policiais militares são treinados nas academias, são treinados nas escolas para portarem armas. Armas pela morte? Jamais. Armas pela vida. Para defender a vida das pessoas. A sociedade, como um todo, ela anseia por paz. Nós queremos construir políticas de paz e segurança. As pessoas não estão dispostas, elas, a ir fazendo justiça com as próprias mãos. Então eu acho que isso se restringe a um núcleo pequeno. Acho que esse movimento, inclusive, fere direitos humanos, fere uma série de preceitos da Constituição Federal. Dizer que o cidadão não precisa de arma, porque tem a polícia, é o mesmo que dizer que nós não precisamos de extintor de incêndio, porque nós temos os bombeiros. A vereadora petista embasa seu posicionamento citando números da violência contra a mulher, que resulta em feminicídio. Estes crimes direcionados à mulher, mais de 50% é arma de fogo. Então eles são letais muitas vezes, por quê? Porque o homem, o marido, o ex-marido, o amante, eles têm acesso à arma de fogo. As mudanças no Estatuto do Desarmamento não incluiriam as demandas técnicas para se tornar um portador. Para quem tem treinamento e para quem apresenta um laudo psicotécnico, ou seja, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não é agressiva. Num ponto, as duas parlamentares concordam. Políticas públicas de inclusão mostram o caminho para aprimorar a segurança. Esta ausência de políticas que disputem com o tráfego, que ocupem os espaços de praças e parques, com alternativas culturais, com alternativas esportivas. Áreas mais iluminadas, ruas podadas com cortes de grama, cortes de árvores, criança na escola e segurança pública. Do parlamento da capital gaúcha surge um convite ao debate nacional. De Porto Alegre, José Zanandrea para a Rede Vida de Televisão.